Eu e a Duda viramos irmãos bebês e precisamos escapar da vovó maluca. O problema é que ela quer nos matar, então a gente vai criar um plano pra escapar dessa casa e fugir da vovó maluca. Nós vamos atacar ela com um martelo, jogar fogo na velha e até mesmo explodir ela com uma granada. Pô, essa velha anda muito devagar, véi. Duda, nossa vovó quer nos colocar de castigo, a gente tem que escapar. Com certeza, Atos. Vamos embora daqui, ó. Achei uma chave aqui, ó. Bem no... Como é que pega a chave, gente? Pega essa chave que eu te dou cobertura. Eu vou pegar uma garrafa. Se ela vier, eu vou atirar a garrafa na vovó. Atira a garrafa na cabeça dela. Ai, ai, meu Deus do céu. Menino, fiquei meia torta aqui, mas é tudo bem. Ai, meu Deus, tem duas crianças aqui. Meu Deus do céu, mas eu ando devagar demais, pelo amor de Deus. É agora, Atos. Eu vou acertar ela. Acertei. Quer acerta ela? Acerta. Não deu, não deu. Ela não caiu. Precisa de algo mais forte. É, vocês vão precisar mesmo, porque eu vou completar essas missões e completando elas, vocês vão perder para a Granny. Como é que taca aqui nela o negócio? Vem cá que eu vou tacar o negócio em vocês também. Pelo amor de Deus, tem como eu correr nesse jogo? Tem uma chave vermelha ali em cima, Atos. Só que para pegar a chave vermelha, a gente precisa dar um jeito de subir lá. Enquanto isso, eu vou pegar essas chavezinhas que estão aqui na estante. Vem cá, criança. Eu vou mudar de plano. Meu Deus do céu. Eu sei que é vovó. Onde é que você está, Duda? Eu estou fugindo dessa velha maluca. Vem cá, ué. Sai daqui, velha doida. Eu sei que a vovó guarda em algum lugar da casa uma granada. A gente pode achar isso e pode explodir ela. Uma granada? Que isso? Não sei se vocês estão aqui embaixo. Tem várias chaves aqui embaixo. Pega todas as chaves. Agora a minha missão é pegar os meus netinhos. Vem cá, netinho. Sai, vovó. Vovó, maluca, sai daqui. Eu vou por baixo. Eu vou pela tubulação do ar. Sai, é eu e essa vó ficar arrosnando que nem maluca. Vem cá, Eduardo. Duda, onde é que tu está? Eu estou aqui embaixo ainda. Eu vou te salvar. Eu vou te salvar da vovó. Toma, vovó. Peguei. Não, não, não. Solta. Peguei meu netinho. Essa vó é maluca. Vai pelo ar-condicionado. Vem cá, netinho. Vai pelo ar-condicionado. Eu acho que a gente tem que coletar todas as chaves. Eu te salvo. Aqui, toma, toma, vovó. Derrubei ela. Deu, agora corre. Pega essa vó. Ele pegou. Não. Que vó desnaturada. Fica atacando os outros. Galera, eu preciso salvar a minha irmã, a Duda. Vamos tentar abrir isso aqui. E eu encontrei um negócio que pega fogo. Eu vou tacar fogo na vovó. Taca fogo nela. Não, vai tacar fogo em ninguém não, rapaz. Sai fora. Agora, 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 agora. Vovó, vem cá. Toma. Taquei fogo na vovó. Não. Tá pegando fogo. Boa. Boa, agora pega todas as chaves. Aproveita. Isso não é engraçado, tá? Isso não é nem um pouco engraçado. Jogar fogo na sua vó. Duda, vem cá, porque eu achei o arsenal. Você tem que vir aqui. Aqui, aqui. Olha esse lugar. Ah, eu acho que eu tenho as chaves. Vai usando as chaves, porque aqui tem tudo. Aqui tem martelo. A gente tacou fogo nela já. O que você acha da gente tacar uma panela nela agora? Ah, não, 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 não. Nada de jogar panela em mim, cara. Que isso? Eu tô com... Vem cá, vem cá. Você não me pega aqui, eu tô embaixo da mesa. Você não vai me pegar. Vem. Nossa, ela tá com uma garrafa. Toma. Ela vai jogar garrafa nos netos dela. Ah, pega, pega. Eu não consigo. Peguei, peguei, peguei. Boa, 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 você pegou. Ai. Sai, vovô maluca. Vovô maluca quer tirar garrafa nos seus netos. Vou acabar contigo, vem cá. Ô, Duda, você tá vendo ali do lado o negócio que diz a barrinha de saúde da vovó? Aham. Fica olhando. Fica olhando pra ela. E vê ela diminuir. Meu Deus. Ei, cara, nada... Ih, que papo é esse, netinho? O que é isso, hein? O que desrespeita é esse com uma idosa? É uma idosa malvada, isso sim. Feiosa, fedorenta. Nossa, a gente tá com um problema que a vovó antes tava com 100 de vida. E agora ela tá com 480 de vida. Exatamente, eu tô mesmo. Caraca, você tá tentando subir aí em cima, Eduarda. Claro, eu sou inteligente. Olha aqui o que eu achei. Achei o remédio da vovó. Achou? Achei, tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Pega, pega e joga fora. Achei a bomba. Achei. Boa, boa, Duda. Eu vou te encontrar. Achei, achei onde a Duda tava. Bem aqui. Oi, Duda, eu te achei. Eu preciso achar mais chaves. Olha aqui a granada na minha mão. Cadê essas crianças safadas? Ai, a gente tá escondido. Vamos abrir outra. Deixa eu ver se eu consigo uma granada também. Ô meu Deus, olha ela aqui. Ela tá com o sofá na mão. Ela tá com o sofá na mão. Ai, que medo. Ela tá vindo por aqui. Ela tá com o sofá na mão. Vamos explodir e tacar fogo nela. A gente vai te levar pro parque de diversões, vovó. Você vai jogar carta. Que isso, velho. Eu toquei a bomba da vovó. Acertou, eu tô bugando. Eu tinha contravado. Acertou ela. Tá aí, agora é minha vez. Agora é minha vez. Toma. Ai. Que isso. Ai, eu peguei fogo também. Tá matando a véia. Eu te buguei, eu te buguei. Toma, vovó. Ai. Ai, não. Não, a vovó me pegou. Tava tentando pegar a faca de volta. Vovó. Vovó. Toma, vovó. Isso é um absurdo, velho. Aqui, a missão que tá aparecendo pra mim é... Pegue o seu netinho, arremesse ele. E aí eu pego e arremesso e não acontece nada. Eu morri. A vovó me jogou pra longe. Tá só eu agora. Parate, socorro. Duda, eu deixei uma faca no chão. Eu deixei uma faca no chão, saindo da tubulação. Sobe a escada, sobe a escada. Antes da vovó, vai. Calma, calma, calma. Eu vou pegar um neto pra atacar no outro neto. Mas o outro neto foi jogado pra fora da casa e morreu. Ai, 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 socorro. Não, não faz isso com a minha irmãzinha. Tô pegando o fogo. Vovó vai ter vingança. Eu preciso achar mais chaves. Eu sei um lugar que tem mais chaves. Ali nas estantes ainda tem mais chaves. Meu Deus, o que essa velha tá fazendo? Eu tô arremessando coisa. Não fica na minha frente, que eu sou perigoso. Por que você faz isso com seus netinhos? Véia coroca! Véia doida! Calma, eu tenho que abrir algum baú aqui. Quantas chaves tu tem, Duda? Eu só tenho uma aqui. Esse baú atrás de ti abre com uma. Hum, interessante, interessante. Nossa, a vovó faz barulho de zumbi, de tão assustadora que ela é. Olha, é do seu lado, Duda, do teu lado. Ali. Boa. Vovó, a Duda tem uma granada. Vai. Não, não, você errou. Vem cá, vem, capetinha. Vem, capetinha. Sai daqui. Duda, tem uma coisa entre os sofás. Tem, tem mesmo. Eu vou pegar. Cadê você, netinha? Vem cá. Ai, não! Sorte sua que eu sou lerdo. Como faz pra ele ver o irmãozinho? Meu Deus do céu, Atos, a gente tá perdido mesmo. O problema é que naqueles baús ali, a gente já pegou tudo, tudo mesmo. Tem uma garrafa aqui, mas isso não serve. Garrafa serve, dá um dano nela. Tá, 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 eu vou vir por aqui que é melhor, é mais seguro. Eu tô te vendo, Eduarda. Eu também tô te vendo. Ai! Mas não tem problema, agora você ganhou tempo, porque a vovó demora dois anos pra chegar aí embaixo. Vai ali entre os sofás, entre os sofás tem alguma coisa. Não? Vai sim, Eduarda. Meu Deus. Vai sim, Eduarda. Ali tem uma faca, uma faca. Tem uma faca, uma faca, não tô conseguindo pegar. Ela tá com a TV. Ai! Não, não, ela largou a faca. Que isso, a vovó joga até TV na minha irmã. Socorro, não tô conseguindo voar. Tá aqui. Ali, boa. Essa é a única chance. Tá, agora tenta desviar. Tenta desviar dela. Calma, calma, eu tô protegida, eu tô protegida. Pera, pera, eu preciso que ela apareça. Eu vou atacar a vovó. Dudu, não perde essa faca, por favor. E não erra ela. A gente só tem essa chance. Não, vovó. Ali, a faca caiu lá embaixo. A faca caiu lá embaixo. Eu tô com o martelo, eu tô com o martelo. Não! Toma, vovó. Toma, toma, toma. Cadê você, vovó? Eu tô na tua cara. Tá nada. Vovó tá cozinhando. Toma, vovó. Toma. Acertei em tu também, mãe. Acertou em mim, mas a minha vida ela recupera, tá bom? Ela é... Infinita. Ah, minha netinha, você pode me ajudar, minha filha? Ajuda, vovó. Ajuda sim, vovó. Cadê você, viu? Vai, ajuda, vovó. Cadê você, vovó, pra eu te ajudar? Dá uma ajudinha na vovó. Ô, Duda, dá uma volta e vê se tu encontra uma caixa. Uma caixa verde. Eu tinha achado uma. Vê se... Ai, ai, ai. Não, não deixa a vovó te pegar. Ajuda, vovó. Mas ela apareceu aqui do meu lado. Olha o martelo, olha o martelo. Ali, tá ali. Pegar essa caixa verde, Duda. Quem é a caixa verde? A caixa verde você ganhou o jogo. É só pegar a caixa verde. Calma, eu tenho que ter tempo. Ajuda a tua avó. Não. Mano, você tá viva ainda. Sai, sai. Você tá viva ainda. Você tá viva ainda. Vem ajudar a tua avó, filha. Que doente. Essa avó arrancou no meu ouvido. Calma. A tua avó tá do lado. Agora é só abrir a porta da frente. Não, 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 não. Sobrevive, sobrevive. Seja forte. Aí, boa. Calma, calma. Sai daqui, vó. Sai daqui, vó. Peguei, meu netinho. Não, não, não. Você ainda tá viva. Você ainda tá viva. Vai. Vai que dá. Socorro, socorro, socorro. Boa. Agora abre a porta da frente. Abre a porta da frente e só escapa. Eu preciso só sair. Vem cá, capetinha. Ah, ele tá ali. Ele. Não. Eu vou sair. Não. Peguei. Não. 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 A vovó ganhou. A vovó ganhou. Gente, não. Seu vovó tá voltou tão pouco. Tão pouco. O Geli é a pior vovó do mundo. Do mundo inteiro. Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado. Se inscreva no canal da curta. Deixe like no vídeo. E valeu. Tchau. 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 Tchau.